Tem, tem maré, tem, 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 tem Tanto já dão o esquema e ninguém pode saber Eu fui meu balão, fiquei louco, te convoquei pra nós fudir Mas só tem uma parada aqui, eu tenho que te falar Tu vai poder de me gozar, mas pra ninguém pode contar Esse é o esquema, não pode planar, é sim O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, ninguém estraga Vem pra base, sem calcinha, com MC te taca O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, ninguém estraga Vem pra base, vem, meu rendicか athletic Vem pra base, vem, de mim os criado e am さ Vem pra base, vem, de mim os ser que ser de graça Vem pra base, vem, de mim os criado e am Aí Se vem pra base, vem, de mim os ser que ser de graça Samãe já dão o esquema e ninguém pode saber Eu fui meu balão, fiquei louco, eu te convoquei pra nós Mas só tem uma parada aqui, eu tenho que te falar Tu vai me fuder de amigos, mas pra ninguém pode contar Esse é o esquema, não pode planar, é assim O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, ninguém estraga Vem pra base, sem calcinha, com MC te taca O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, ninguém estraga Vem pra base, vem, eu prendei com a ditaca Vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha Mas só vem pra base, vem, e as minhas criadinha